Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab hoje vamos falar de um assunto polêmico que é transistores falsificados componentes falsificados em geral eu tenho um caso aqui de exemplo que eu acabei tendo que enfrentar e resolvi gravar um vídeo sobre essa questão o assunto vai muito além de falsificação de transistores né hoje em dia estão falsificando vários tipos de componentes não apenas transistores de potência mas circuitos integrados capacitores e tudo que você possa imaginar então tem que tomar muito cuidado ao adquirir componentes especialmente esses importados de baixo custo e marca desconhecida então uma das grandes questões aqui é a gente ver para onde vai comprar né onde eu vou adquirir o meu componente que seja confiável né então o interessante é ter um fornecedor de confiança existem alguns eles podem ser um pouco mais caros mas provavelmente a chance de vir um componente com problema é baixa e além disso existe a possibilidade de você retornar o produto caso ele realmente seja falsificado né já que os fornecedores de falsificados parece que são maiores do que os de originais né então o caso aqui aconteceu comigo com o famigerado dois N trinta cinquenta e cinco que é o transistor NPN de potência muito utilizado desde o da década de oitenta noventa anos dois mil hoje um pouco de lado né já que existem outros transistores aí que fazem igual e melhor do que ele mas ele ainda funciona em uma série de equipamentos em fontes de alimentação em aplicadores de áudio e vários outros drivers de potência que você precise de algo né de um transistor que seja robusto e que suporte alta corrente e alta tensão pra eletrônica claro né então eu tenho aqui o exemplo que eu fiz uma aquisição via ebay o ebay na verdade é um conglomerado de vendedores distintos que se cadastram ali vende tipo mercado livre né e lá você corre um risco porque o ebay embora possa até dar alguma garantia sobre a sua compra na prática quem é o responsável final é o próprio vendedor se passar um determinado prazo você já não tem mais oportunidade de questionar ou reclamar então eu adquiri dois N trinta cinquenta e cinco fabricado no México do fabricante esse fabricante é um fabricante conceituado tá esse daqui é um transistor que se fosse original esse daqui eu fiz um teste não é original se ele fosse original se ele fosse original seria de boa qualidade já que o fabricante é um fabricante de renome ok então comprei algumas unidades desse daqui e logo na primeira experiência eu já vi que ele não funcionava adequadamente ele queimava ele não suportava as correntes necessárias para um dois N trinta cinquenta e cinco na sequência eu fiz uma compra através de um fornecedor conceituado desse outro dois N trinta cinquenta e cinco do fabricante Solid State não é um fabricante tão conhecido né já que a gente tem outros fabricantes como a ST a própria Motorola a RCA já não fabrica mais mas alguns ainda mantém a fabricação desse produto é Solid State não é tão conhecida quanto outras aí no mercado e esse daqui provou ser um dois N trinta cinquenta e cinco correto né não falsificar como é que eu fiz o teste bom existem algumas formas de você avaliar se um transistor é original ou é falsificado mas antes pessoal lembrando que a UT Source tem página totalmente em português e uma uma variedade impressionante de componentes dá uma olhada só na quantidade de tipos de resistores que eles têm e capacitores e indutores também uma variedade impressionante circuitos integrados de todas as espécies além de diversos outros produtos como acessórios equipamentos e peças para reparos de celular e tudo mais vale a pena dar uma conferida no site e vou deixar o link aqui para quem tiver interesse ok pessoal voltando para o nosso vídeo o primeiro a primeira coisa que você normalmente faz é observar o acabamento dele comparar se possível com o original essa é uma forma clássica e que pode te dar algumas dicas de que ele é falsificado mas num invólucro desse tipo aqui é muito difícil você verificar os detalhes da diferença geralmente alguns detalhes vão aparecer aqui na serigrafia tá algumas diferenças na serigrafia se você tiver um original da ON você pode comparar eu não tenho nenhum original da ON aqui porque todos que eu comprei são falsificados então não é possível determinar agora muitas vezes essa serigrafia que ela vai sair facilmente quando você limpar com acetona por exemplo e os originais são gravados a fazer uma laser e não sai tão facilmente essa é uma das técnicas mas obviamente ela pode ser falha em algumas situações e uma das técnicas é efetivamente perfeita eu fiz um teste aqui em que você consegue ter uma ideia melhor para transistores de potência se ele é fake ou não que é o seguinte nós vamos fazer um teste de ganho do transistor nós vamos pegar um multímetro que tem uma escala de HFE muitos multímetros no mercado tem essa porta aqui que mede o HFE e vamos comparar pelo datasheet do produto então dessa forma nós vamos poder determinar se efetivamente ele é falso ou não veja é uma outra forma é você abrir o transistor o elemento semicondutor lá dentro do invólucro ou seja aquele wafer a pastilha de silício que fica lá no modelo falsificado é muitas vezes menor que o original então se você tiver uma referência para comparar e tiver várias você pode abrir a tampa dele aqui e observar o tamanho do wafer da pastilhazinha de silício ok agora eu vou fazer isso aqui tá eu vou abrir um desses aqui pra gente observar lá dentro, mas antes eu vou fazer o teste que é um teste não invasivo, que é esse teste do ganho, que é muito mais fácil você verificar. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu pego aqui o datasheet do 2N3055 e reparo que o HFE dele pode variar de vinte a setenta, tá? De vinte a setenta é o HFE dele proposto em determinadas condições, mas ele vai ter uma faixa mais ou menos dentro de vinte a setenta. O que que qual a característica típica de transitores de potência? O ganho normalmente é baixo. Veja que vinte e setenta, entre vinte e setenta, não é um ganho exagerado, tá? Um BC cinco quatro oito, por exemplo, tem um ganho muito maior. Os transistores de baixa potência tipicamente tem um ganho baixo, tá? Essa verdade só não ocorre no caso de transitores Darliton, eu tô falando de transitores bipolares comuns, simples, não Darliton, tá? Então, os transitores de potência não Darliton, NPN ou PNP, eles têm ganho baixo normalmente, dificilmente passa de cem, OK? Já os transitores de baixa potência, muitas vezes, tem um ganho de duzentos, trezentos. Ah, vamos fazer aqui uma medida, vou pegar um transistor de baixa potência e vamos medir aqui no multímetro e verificar só pra gente ter uma referência aqui, qual seria o ganho de um transistor desse aqui de baixa potência do tipo BC, tá? Um BC cinco quatro sete aqui, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui no meu testador, vou pressionar teste e botar aqui em HFE, né? Vou pressionar teste, ele já diz que é um NPN, tá dizendo que é um NPN, configuração coletor base emissor, o ganho é de trezentos e dezenove, o HFE dele é trezentos e dezenove, ele tem um ganho alto, tem um ganho alto, né? São aí na faixa das centenas, esse aqui também é um BC cinco quatro sete, deixa eu pegar um outro, um S noventa quatorze aqui, vamos dar uma olhada nesse aqui, S noventa quatorze, vamos ver qual é o ganho dele, também é um é um geral baixa potência, né? É um NPN também, configuração emissor base coletor, duzentos e setenta e cinco de ganho, tá? Então a gente nota que esses transitores pequenos tem ganho baixo, agora eu vou pegar o dois N trinta cinquenta e cinco original, não falsificar. Bom, então vamos lá, vou colocar aqui essa esse meu transistor aqui no meu medidor de ganho, que seria aqui os pininhos, pressionar aqui o botão de teste, já localizou que é NPN, base emissor coletor, pelos pinos que eu coloquei, ganho cinquenta e dois ponto nove, cinquenta e dois ponto nove, tá? Entre vinte e setenta, né? Ok, esse é o da Solid State, é o modelo Solid State que eu comprei depois, agora vamos dar uma olhada nesse aqui da ON que eu comprei antes pelo eBay, mesma situação, coloca aqui as ponteirinhas, vamos ver o ganho desse que é dito dois N trinta cinquenta e cinco. Ele tem até um um invólucro até mais grosso ali, vamos pressionar teste NPN, OK, é um transitor NPN, ainda bem, né? Base emissor coletor, ganho cento e quarenta e cinco, esse cara não é um dois N trinta e cinquenta e cinco, cento e quarenta e cinco de ganho, sendo que o limite dele é setenta, ele tem mais que o dobro do ganho. Ah, isso parece bom, mas não é. Ele pode até ter um ganho maior, provavelmente a partilha dele não é de dois N trinta e cinquenta e cinco, é de um outro transitor de média potência que tem um ganho maior, porém, não vai suportar as correntes envolvidas num transitor original. Vamos medir um segundo. Eu tive a paciência de medir eles todos antes pra ter certeza de que eles estavam todos falsificados, vieram todos do mesmo lote. Vamos medir esse segundo aqui. NPN BS cento e quarenta e sete, cento e quarenta e sete digamos, mais do que o outro. Mais um, vou pedir mais um. Vou pegar esse aqui do meio. Vamos lá. OK. Teste. NPN, NBCE, cento e quarenta e sete. E só pra tirar a dúvida, um do bom aqui, qualquer um desses, esse aqui. O que tem ganho dentro do da faixa correta. Isso impede da a gente tem que abrir o o transitor, né? NPN Bs cinquenta e um ponto dois. Então, tá aí. Eu vou abrir, vou pegar mais um aqui do do bom, pra gente ver se os outros também estão. Eu vou abrir aquele lá pra gente olhar o tamanho da pastilha dele. medir mais esse aqui. NPN Bs cinquenta e quatro, tá? Dentro da faixa, né? De vinte a setenta. Vamos pegar um um cara desse aqui e vamos abrir e ver o tamanho da pastilha. Eu vou comparar com algumas fotografias que eu tenho de pastilhas de bons, porque eu não vou abrir. O canal não tá podendo abrir um bom aqui, estragar um um bom, já que esses caras são muito raros. Então, eu vou abrir um desse daqui, do falsificado e vou pegar algumas imagens que eu tenho de doisenta trinta e cinquenta e cinco a pastilha o tamanho correto dela. A gente compara com a imagem, ok? Então, vamos lá, vou partir aqui pra abrir o transistor. Ok, pessoal, como vocês puderam ver, é ridiculamente pequena. A pastilha tá aqui, a gente abriu, tirou a tampinha, vou aproximar um pouquinho aqui pra gente ver melhor. Ó, essa aqui é o, né? Um daqueles lá que eu tirei a tampinha e tá lá. A pastilha é diminuta, a pastilha é aquilo ali, né? Então, a parte de baixo é o coletor, tá, tá fixado eletricamente aqui na carcaça e ali nós temos um terminal que vai ao emissor e um outro terminal que vai à base, tá? Lembrando que esses transistores, quando você olha de frente com os terminais mais à esquerda, o pino de baixo é a base, o pino de cima é o emissor e a carcaça é o coletor, tá? Só pra quem não lembra aí como identificar a pinagem desse tipo de invólucro e tá lá. Eu não sei que transistor esse daqui, eu sei que ele não é o doisenta trinta cinquenta e cinco, é o transistor de média potência, provavelmente pelo ganho dele, tem um ganho de cento e quarenta e pouco e não dá pra trabalhar sem saber qual é a especificação do transistor, né? Dá pra fazer alguns testes aí, mas não dá pra ter certeza. Ok? Então, tá aí e a imagem vocês podem ver a imagem diferença que tem desse transistor fake pro transistor original. A pastilha do outro é muito maior. Então, a prova dos nove é essa. Assim você mata tranquilamente. Se você tem uma referência de como é o tamanho da pastilha do transistor original e você abre um provavelmente aquela pastilha do falsificado vai ser muito menor porque é ali que ele economiza. Ele compra essas pastilhas aí a preço de banana, um transistor infinitamente mais barato e isso tem acontecido nos MJFs, MJS e outros transitores aí mais caros que hoje em dia são utilizados como saída de potência em áudio e vários outros circuitos, transistores aí que tem um custo elevado, esses aí então é o mesmo método, ok, pessoal? Vocês podem fazer o método do teste do HFE, sabendo o HFE original, você verifica se for um um ganho muito maior, a chance dele ser falsificado é quase cem por cento, tá? Então, essa é uma forma não invasiva de verificar. Verificando que o ganho é muito maior, você pode pra prova dos nove, você abre e verifica a pastilha. Se ela for muito menor do que original, com certeza ele é falsificado. Dá pra gente fazer isso quando a gente tem um lote, né? Comprei lá dez, vinte transistores pra fazer um projeto, vou pegar um e fazer um teste, né? Existem outras técnicas também, tá? Existem até instrumentos aí de avaliação do transistor, o traçador de curva, por exemplo, de transistor, você pode comparar através dele, mas pouca gente tem acesso a esse tipo de instrumento. Então, as formas mais práticas de bancada é utilizar um multímetro que tenha medição de ganho, comparar com o valor original no datasheet e verificar características físicas, serigrafia, se ela paga com facilidade, se ela tá muito distorcida, borrada em relação ao original, se você tiver um pra comparar melhor, se você não tiver, fica difícil, porque você não tem uma referência pra saber se aquela serigrafia tá ok ou não. Muitas vezes em transitores menores você consegue verificar a questão de acabamento, de tamanho da parte metálica, no caso de um transistor, um chip ou um BD, você pode comparar esses tamanhos, tem outras formas também, mas a técnica aqui se aplica em geral pra qualquer transistor, ok? Então, muito cuidado, a recomendação é, utilize fornecedores que tenham já o nome no mercado, que sejam confiáveis, não comprem em qualquer loja, eBay, Aliexpress, que tenham, são, são, são centros que concentram uma quantidade muito grande de vendedores, cada um tem uma origem, então você realmente fica com dificuldade ali, a não ser que tenha uma referência muito grande, né? Que ele tenha várias estrelas, comentários de que os produtos deles são originais e tal, você pode tentar confiar, porque provavelmente você vai conseguir um preço melhor. Não quer arriscar nesse sentido, vá pros fornecedores confiáveis, vão te cobrar um pouco mais, mas a chance de ser falsificado, embora não seja zero, tal, pessoal, porque eles também podem ser enganados de alguma forma, pelos fornecedores originais lá dos componentes, pelos fabricantes, então a chance não é zero em nenhuma situação, mas ela cai muito, cai sensivelmente quando você entra por esse caminho do fornecedor que seja conceituado, ok? E desconfie de preços muito baixos, cê tem um dois entre trinta e cinquenta e cinco que custa vinte, trinta reais a unidade em alguns lugares e um outro que te oferece por dois reais, cê pode desconfiar, porque tem problema ali, ok? Bom, era isso que eu queria falar aí sobre falsificação de transistores, especificamente aqui no meu caso dois N trinta e cinquenta e cinco, mas a história vale pra qualquer outro modelo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, se gostarem, clique no like, inscreva-se no canal, mais uma vez eu peço, é muito importante pra gente assistir aos vídeos e não se inscreve, isso faz o canal perder realmente relevância, então cê quer ajudar o canal de alguma forma, não deixe de se inscrever, tá? A inscrição não tem custo nenhum, você pode optar por receber as notificações quando tem vídeo novo, você vai saber primeiro do que os outros, então se puder, clique aí na inscrição do canal, ok? E até o próximo vídeo, um grande abraço. E aí E aí Obrigado.